Seja bem-vindo a mais um tutorial aqui do canal. Hoje nós vamos aprender como realizar um depósito em uma conta bancária. A primeira coisa que você vai ter que saber é se a sua conta, a conta de quem você vai depositar. Você vai precisar de cinco informações, na verdade. Um, dessas informações, se o tipo da conta é poupança ou corrente. A segunda coisa que você vai precisar é o número da agência. A terceira é o número da conta. A quarta, o nome completo da pessoa que é titular dessa conta. E o cinco, o valor que você vai depositar. Você vai ter que conseguir um envelope como esse, geralmente tem nos balcões das agências. Se não tiver nos balcões, você vai ter que tentar no próprio caixa eletrônico. Ok? Então vamos lá. Vamos realizar o depósito aqui. Você vai vir no caixa eletrônico, tocar em qualquer botão para aparecer as opções. A opção de depósito, você vai tocar aqui em depósito custódia de cheques. Como eu falei, você vai ter que saber se a conta é poupança ou corrente. No meu caso aqui, eu vou fazer um depósito para a conta poupança. Eu vou fazer um depósito em dinheiro. Você também pode fazer em cheques. Ok? Então vamos lá. Em dinheiro. A máquina aqui está dizendo que não tem envelopes como esse, mas como eu já tenho envelope, eu já peguei, eu vou apertar entra. Ele vai dizer aqui também que mesmo que a gente faça o depósito agora, o valor não cairá na conta, só cairá na conta quando o banco estiver em horário de funcionamento. Clico que entra, toco em sim, ou sim ou entra. Aí chegou essa parte aqui. Nessa parte a gente vai ter que digitar o número da agência. Então eu vou digitar aqui ó, o número da minha, da agência, da conta que eu estou depositando, entra, o número da conta e o dígito da conta. Sempre apertando entra, depois de digitar o número. Ok? Entra. Aí você vai ter que informar qual é o valor em que você vai digitar. Aí vai aí depositar. Eu vou depositar aqui cinco reais, um valor simbólico e apertar entra. Logo após vai ter o nome do titular da conta que vai receber esse valor. Você vai ter que conferir se o nome da pessoa está correto ou não. Se tiver correto você toca e entrar ou aperta o botão entrar. Se não tiver correto você cancela, anula a operação. Então eu vou entrar porque eu já vi que o nome está correto. Nessa parte a gente vai ter que, se você não tivesse um envelope e a máquina tivesse com um envelope para te emitir, você teria duas opções. Uma aqui na esquerda de retirar envelope e tem na direita aqui inserir, inserir envelope. Então o que eu vou fazer, ó. O envelope aqui, ó. Tem essa fitinha, pelo menos aqui no Bradesco, ó. Tem essa fitinha, a gente tem que retirar ela e jogar no lixo ali. Essa fitinha é como se fosse um adesivo. Quando você retira a fitinha, vamos ter que colocar dentro desse envelope o dinheiro. Lembrando que você pode botar no máximo 50 notas dentro do envelope e não pode pôr moeda, ok? Não é aceito moedas. Então vamos lá. Como eu demorei um pouquinho aqui, o tempo acabou. Então eu vou ter que fazer de novo aqui o procedimento. Então vamos lá. Toca em qualquer tecla, toca aqui em depósitos, outra conta poupança, em dinheiro, entra para dizer que mesmo sem ela emitir aqui o envelope, eu já tenho envelope e vou continuar. Ele está falando agora aqui que o depósito não vai cair na conta da pessoa agora. Sim, apenas no horário do... Entra, né? No caso aqui tem que tocar na tela. Entra. Vamos lá. Agência. Entra. Número da conta. Entra. Número do dígito. Entra. Vamos informar o valor. Entra. Vamos agora conferir o nome do titular da conta que vai receber esse valor. Entra. E agora a máquina vai... Seria duas opções, né? Se você não tivesse envelope, teria que cuspir o envelope, né? Te dar o envelope. Como eu já tenho aqui, eu vou pedir para inserir o envelope. Nesse momento, ele vai pedir aqui, vai puxar o envelope. Puxou. E após puxar o envelope, ele vai me imprimir aqui um comprovante desse depósito. Com o horário, a data, o código, o valor, o número da conta, todos os dados aí de quem a gente depositou. Então, vim aqui, retirei o comprovante do depósito e beleza, realizamos uma operação. Lembrando que depósito é aquela operação em que nós colocamos dinheiro em uma conta e saque é aquela operação em que nós retiramos dinheiro em uma conta. Então, se você gostou, deixa o seu like aí, deixa a sua inscrição, se inscreve no canal, é muito importante para a gente continuar gravando esses conteúdos. E comenta qualquer dúvida aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.